Nesta quarta-feira, o coordenador de informação em saúde da Regional Sudoeste 2, Tales Coelho de Jataí, veio a Santa Rita do Araguaia para se reunir com os profissionais da saúde do município que estão envolvidos no combate à dengue. No ato realizado na Câmara Municipal, eles destacaram a busca da erradicação do mosquito no estado de Goiás. Essa avaliação que nós tivemos aqui foi a avaliação do primeiro trimestre, de janeiro, fevereiro e março. Ou seja, o Goiás contra o Aedes, Aedes zero. Tivemos uma evolução muito grande aqui no município, graças ao empenho do prefeito e da secretária de saúde, todos os colaboradores funcionários da Secretaria Municipal de Saúde. E o município como é que está, Tales? O município de Santa Rita do Araguaia teve uma evolução muito importante, porque em janeiro, quando começou as ações, nós tínhamos 33 focos de dengue. E hoje, em abril, nós temos 11 focos, mas vamos chegar a zero. Tenho certeza que, com o empenho e dedicação de cada um dos companheiros que está à frente dessa difícil tarefa, vai conseguir, sim, alcançar a excelência. Esse trabalho que você realizou aqui é feito em toda a região? Isso, sim. É o governo de Goiás, o secretário Leonardo Vilela, juntamente com o doutor Alim, expondo realmente a evolução dos municípios em Goiás. Obrigado. Obrigado. Obrigado.